Dirigir-se a uma senhora e pedir-lhe o seu sapato ou bota direita, obrigatoriamente de cor preta. Dirigir-se a uma senhora e pedir-lhe o seu sapato ou bota direita, obrigatoriamente de cor preta. Um, dois, três, vamos! Um, dois, três, vamos! Um, dois, três, vamos! Um, dois, três, vamos! Não tem, não é quem chegou em primeiro que vai ganhar. O primeiro que vai ganhar é quem chegar ao final é que vai ganhar quem ficar. O último, o último a ganhar é que vai ganhar os 25 pontos. É justo. O máximo acabou de sair. Atenção, deixa-me ficar aqui. Acabou de sair. Bom, foi em que ganhou menos. Vai sair-se e já vai ganhar mais. Ok? Não tem nada. Dirigência ao público. Procurar um pé crescer bem. Irei de trazer uma meia preta. Um, dois, três. O último, dois, três. Jovem uno, um敦entador dele, vem caminando do seu jovem, Fique pronto, vim de considerar a minha resposta. Dirigir-se ao público, de preferência ao público feminino, uma escolhida que só tem por um discurso, e devem trazer um batom, rimel ou base, e comprovar que funciona na sua base. Um, dois, três. Trinta pontos para o público de escala. É muita força. O rei manda... Dirigir-se ao público masculino, atenção masculino, e devem trazer inteiro um par de calças. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois... Um, dois. Um, dois! Um, dois... Obrigado.